Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar algumas coisinhas que eu gravei pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então, bora lá pro vídeo de hoje! Agora eu vou tá enchendo os potes de mantimentos. Coloquei só alguns aqui, que os outros já estão no armário, cheio, né, no caso. Aí eu vou colocar flocão, feijão e os temperos. Tem colorau, tempero misto, páprica defumada e açafrão da terra. Aí esses potes eu vou colocar os temperos, tempero, o flocão e o feijão aqui nesse maior. E eu já lavei tudo, minha gente. Agora é só encher pra poder guardar. E a pia, ó, tá limpinha, que eu já lavei as louças. Tem só o coador de café ali. E o dia tá lindo, tá um solzão. Deixa eu mostrar pra vocês. Fui, ufa. Tchau. . . . . . . . ae 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 . . . . E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E prontinho, minha gente. Já enchi aqui, ó. Coloquei o feijão nesse, o flocão nesse, o tempero misto, a safrão da terra, colorau e a páprica. Coloquei o feijão. É, tá ficando a marca. Gente, meu pai tá, vai colocar varão pra colocar cortina, suporte da cortina. Aí aqui na sala já tinha os furos, né? A parede já tava furada. Aí ele tá aproveitando e colocando no mesmo lugar. Aí o bom é que nem precisa furar mais, né? Cuidado, Jennifer. Aí vai colocar na cozinha também, que não tem, na janela da cozinha. É. Deixar fora na pep da cortina. É. Depois eu coloco. E vai colocar também lá na lavanderia, na janela de lá, que não tem. Aí lá vai ter que furar. Ah, que foi rápido. Ó, gente. Como vocês podem ver ali, a janela da cozinha não tem. E nem essa daqui. Aí vai ter que furar, né? E é cerâmica. Aí pra cozinha e pra lavanderia eu comprei desse. É branco. Aí já vem, ó, com os parafusos. Não tá focando. Ah. Parafuso, bucha, tudo certinho. Tá grudado. Dá uma broca dessa aí pra marcar aqui. O que é broca? Esse é o fechão aí comprido, isso aí. Isso é? É. Só pra marcar aqui. Tá bom, aqui tem aquele coisinho aqui, né? O rejunte, né? O cantinho da... Poxa. Fica mais fácil, né, de furar. É, vai furar no rejunte. Pra maravizar aí. Tá, ok. Tá, ok. Aqui. Tchau. 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 Tá legal o ar-condicionado, né? Tem ar-condicionado não, meu filho. O vento aqui é natural. Só que até ele hoje tá em falta. Só tá um solzão. Tá bom, tá? Tá. Ficou a conta? Não posso aqui, não. Posso aqui, posso. O último da cozinha. Esse eu não sei se vai dar pra ser na... Tem que me diga a cortina. Não sei quem era, né? Não, é duas. Ah, é duas? É duas partes. É só pra ver o tamanho. Pra aproveitar que ela fica assim, ó. Eu acho que é melhor do que a gente furar a cerâmica. É, mas ela tem que ficar assim grandinha mesmo. Ó, tem que ser aqui mesmo, ó. E fica mais fácil de furar. Vou furar por aqui, além de arriscar quebrar a cerâmica, vai ficar feio. Mas tá centralizado, não? Oi? Ele tá mais pra cá do que pra lá. Ah, sim. Não tá centralizado? Ia ficar bonito. A janela não veio. Ah, e aí? Mais uma vez. É, acho que agora tá bom. Uma sobrinha lá e uma sobrinha aqui. Tá bom, tá? Tá bonitinho, acho. Tá bonitinho, acho que agora tá bom. Prontinho, gente. Aí depois é só colocar a cortina, né? Acho que eu vou lavar antes de colocar, porque tava guardado. E a dali também. Alguns momentos depois... Bom, minha gente, vocês já viram aí, né? Meu pai colocando o suporte para as cortinas. Ele colocou o da lavanderia, da cozinha e da sala. Que foi bem simples o da sala, porque já tava furado a parede. Mas, então, agora sim eu vou estar colocando as cortinas. Já separei aqui para mostrar para vocês qual eu vou colocar em cada lugar, tá bom? Começando pela da cozinha, né? Eu vou colocar essa daqui, gente. Ó, que na verdade tem duas partes. E não é só a cortina, minha gente. É um joguinho completo de cozinha que eu ganhei de uma seguidora aqui do canal. E eu ainda não usei. Aí eu quero fazer uma faxina na cozinha esses dias. E quero colocar tudo. Todos os paninhos que ela me enviou, né? Que é um jogo completo. Tem o pano do botijão de gás, para a geladeira. Tem de tudo. Aí, na verdade, eu vou colocar agora a cortina, mas eu vou tirar. Eu vou colocar só para poder ver como é que vai ficar. Para a gente ver, né? Como vai ficar. Mas eu vou tirar para poder lavar. Porque estava guardado esse tempo todo. Faz tempo que ela me enviou. Eu mostrei até aqui no canal. Meu Deus, calor. E aí, está com cheiro de pano guardado, sabe? Aí vai ser preciso eu lavar o joguinho completo antes de usar. Porque está um cheiro muito forte de pano guardado. E aí, vamos ver, né? Como é que fica no lugar. Aí é essa aqui, ó. Uma parte. E a outra parte é aqui. Eu acho que vai ficar lindo. Principalmente quando eu arrumar a cozinha, né? Faxinar e colocar o jogo completo. Eu vou gravar um vídeo separado fazendo isso. E eu tenho essa cortina nova aqui. Que é uma cortina de renda. Que na verdade, gente, eu tinha comprado. Meu Deus, que calor. Eu tinha comprado para usar aqui na cozinha. Só que faz muito tempo que eu comprei e não coloquei. Porque estava faltando comprar o suporte. E eu estava enrolando, enrolando e não comprava. Aí, ao invés de usar na cozinha, eu vou colocar ela na lavanderia. Já que eu vou usar essa daqui, rosa na cozinha, né? Pode ver que aqui, na foto da embalagem, é uma pia de cozinha. Mas eu acho que vai dar certo lá na lavanderia também. Gente, espera aí. Eu vou prender o cabelo sem condições. Ai, quer cavalos. Olha lá, gente. Minha fazendinha. Ó. Pronto, gente. Voltei. Prendi o cabelo sem condições de ficar aqui conversando com vocês. De cabelo solto. Meu cabelo está limpo, que eu lavei. Ó. Tive que prender. E essa taca aqui é enorme. Por último, a cortina que vai ficar na sala. Essa daqui que eu já tenho há bastante tempo. E, na verdade, eu acho que isso é aquelas cortinas de escritório, sabe? Ela é um plástico bem... 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 Pesado. E não entra muito, de jeito nenhum. Aí, por enquanto, vai ficar essa daqui na sala. Eu não gosto muito, mas é o que temos. Até eu comprar cortinas novas, eu vou ter que usar assim. Ó. Tem esse lado verdezinho e esse cinza, né? Inclusive, o quarto da minha filha está com uma cortina igual essa. Que, na verdade, era pra usar os dois lados, né? Mas eu só uso uma parte assim, em cada janela. Enfim, eu não gosto muito. Porque é uma vibe mais escritório. Mas vai ter que ser essa, por enquanto. E eu tô doida pra trocar a cortina do quarto da minha filha. Só que eu quero começar a decorar o quarto dela logo, logo. E eu quero fazer igual eu fiz no meu quarto. Colocar uma cortina grande, sabe? Meu quarto tá perfeito com aquela cortina, a parede toda. Eu amei demais. Então, o quarto da minha filha vai ficar igual. Vai ficar muito lindo, muito bom. Enfim, vamos ao que interessa. O calor continua. Eu vou começar colocando aqui pra gente ver como que vai ficar. Mas lembrando que eu vou tirar pra lavar, tá? É só pra gente ver. Ó, gente. Eu coloquei vocês um pouquinho distante. Eu vou colocar esse pano. Essa blusa minha, na verdade. Pra eu poder pisar na cadeira. Que eu vou ter que subir. Pra não sujar. Aí, ó. O suporte ainda tá aqui. Só tá o negócio que meu pai apregou na parede. Aí eu vou colocar. Porque tem que colocar a primeira cortina. Aqui. Pra depois encaixar lá. Então, bora lá. Vou começar. Tchau. 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 E olha só, minha gente. Que lindo que ficou. Eu amei. Ficou muito meiguinho, sabe? Amei. Tô até com pena de tirar do lugar pra poder lavar. Mas, como vocês podem ver, ó. Tá um pouco amassada. E também precisa lavar. Vou ter que tirar. Mas eu já fiquei louca pra faxinar a cozinha e colocar tudo. Pra ficar tudo combinando, sabe? Ai, eu amei. Olha só. E o tamanho. Muito bom o tamanho. Pra mim, a altura ficou boa. Por quê, minha gente? Meu pai teve que aproveitar pra furar a parede. Pra não precisar furar a cerâmica. Ele furou o rejunte. Sabe? Esse negocinho assim. De massa. Ai, ficou mais fácil. Ai, ficou assim a altura. Eu não sei se as outras pessoas, né? Usa até embaixo. Até assim na pia. Mas não ia dar certo por causa do... Por causa da torneira, né? Enfim, pra mim assim ficou ótimo. Eu amei. Achei lindo demais. Ó, na câmera aberta pra vocês verem melhor. Enfim, bora lá que agora eu vou colocar na sala e na lavanderia, né? Pra gente ver também como vai ficar. Bom, gente. Vou abrir agora a cortina de renda que eu vou colocar aqui. Eu nem sei que tamanho ela é, acredita? Faz muito tempo que eu comprei isso. Eu nem lembrava. Tava dentro do baú da cama. Bora ver. Eu não sei se vai dar certo. Espero que dê certo. Como vocês podem ver ali, o cesto de roupa tá cheio pra lavar. Eu preciso lavar roupa amanhã. Era pra ter lavado hoje pela manhã, mas não deu. Aí amanhã, se fizer sol, eu vou lavar tudo. E lavar o joguinho de cozinha, né? Gente, será que é só uma parte? Meu Deus. É bem fininha, gente. Ó, é duas partes. Deixa eu descobrir como é que é aqui. Eu não entendi não, viu? Não entendi. Será que isso é cortina mesmo? Meu Deus do céu. Eu não tô vendo o negócio da pessoa encaixar aqui no negócio do suporte. Ah. Deixa eu olhar direito aqui, pra ver se eu descubro. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Descobri, minha gente, ó. Ela tem esses buraquinhos aqui. Aí, essa parte assim vai ficar dobrada, sabe? Eu vou encaixar aqui pra ver se dá certo. Eu entendi dessa forma. Bora ver. Vai funcionar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito fininha, gente. Parece um mosquiteiro. Sabe aquilo que a pessoa coloca na cama, moda os mosquitos? Eu ia falar muriçoca, porque aqui a gente fala muriçoca. Ô, gente, sei lá. Porque, vê só, eu queria colocar logo as cortinas nas janelas, porque essas janelas são muito transparentes. E aí, isso incomoda, né? A pessoa, às vezes, quer deixar mais escurinho ou fechar pra não ver lá fora. Principalmente dia de chuva, minha gente. Dia de chuva, como aqui ao redor tem muito mato, aí aqui aparece rã e fica rã assim na janela. Aí a gente do lado de dentro fica vendo a rã por baixo, larga a ticha, principalmente na janela da cozinha. Aí, às vezes, o Jennifer fica até com medo, eu também. Aí tem que ter cortina em todas as janelas. Mas essa daqui, eu não sei se deu muito certo, não. E outra, olha como a torneira ficou. Não sei se era pra ficar mais pra cima. Mas, enfim, depois, quando eu comprar a outra cortina, eu coloco outra no lugar. Mas, por enquanto, eu acho que eu vou deixar aí. Assim, ficou bonitinho, né? Mas tá muito transparente. Ai, gente, sei lá. Comentem aí o que vocês acharam. Pra mim, parece musquiteiro. Eu usava muito musquiteiro na minha infância. Enfim, minha gente, vou colocar a última cortina, né? Que resta, que é a da sala. Que fica aqui, ó, a janela acima do sofá. Tá vendo como é transparente a janela? Dá pra ver lá os tijolos, o muro. Tem vezes que o gato do vizinho fica aqui nessa janela, acredita? Eu e Jennifer estavam aqui um dia à noite. Do nada, o gato apareceu ali. A gente tomou um susto. Sério. Aí, por isso, é bom a gente ter cortinas. Porque à noite a gente fecha. Aí não fica vendo. Sabe? Aí tá ali que meu pai colocou. Gente, eu sempre esqueço de comprar uma lâmpada pra colocar aqui. A minha sala tá tão escura. Porque o certo é ter essa daqui e essa. Tá vendo? Aí a daqui queimou e eu nunca mais comprei pra colocar de volta. Parabéns, Ana. Aí tá ali, ó. Vou pegar agora. Ele é maior do que os brancos, o da cozinha, o da lavanderia. Aí eu vou colocar essa bendita. que não é minha favorita, mas é melhor do que ficar sem cortina, né, gente? Assim, desse jeito que tá. É outra coisa. Como eu tenho roupa pra lavar, eu vou aproveitar pra tirar essas coisas do sofá que tá sujo. Tá até um pouco bagunçado, que eu nem ajeitei. Eu vou tirar essa manta pra lavar, que tá precisando. E vou aproveitar e tirar as capas das almofadas. Pra lavar tudo amanhã. Se der coragem, nesse vídeo ainda eu mostro aspirar no sofá. Que tem que aspirar esse sofá, que nunca mais eu fiz isso. Mas bora lá colocar a bendita cortina ali. Eu digo a vocês que eu já tô ficando ruim do juízo. Pra que que eu tô colocando a vara do suporte da cortina sem a cortina? Ó, ela aqui e eu encaixei ali e já ia encaixar o outro lado. E a cortina? É mágica? Vai sozinha? Meu Deus, minha gente. É porque, sabe por quê? Eu tive que fechar todas as janelas que já tá no final da tarde e começando a escurecer. Aí quando der esse finalzinho de tarde eu já fecho tudo pra não entrar rã. Insetos, besouros, sabe? Aí a casa fica muito abafada. E o ventilador eu não quero deixar ele forte pra não fazer barulho no vídeo. Porque eu já tô quase terminando. Aí depois eu fico no ventilador. Na verdade, depois quando eu terminar aqui eu vou tomar um banho, né? Ai, ai. Coloquei aqui já, gente, ó. A pobre da cortina tá toda amassada. E vocês sabem que tá errado, né? Tinha que ser as duas partes. Essa parte e tem outra desse mesmo tamanho. Mas eu não vou colocar, não. Até porque só vai ficar por enquanto até eu comprar outra. Aí, pelo menos a parte da janela, à noite, a gente cobre, né? É só puxar a cortina, abrir, que fica coberta a janela. Mas durante o dia eu arrasto, né? Puxo ela pro lado pra poder entrar um pouquinho de claro. Aí vai ficar assim, minha gente, por enquanto. E outra, outra coisa dessa cortina. Quando o ventilador tá ligado, ela fica batendo assim, ó. Não sei se eu consigo fazer. Ela fica com essa zoada assim, se balançando. Dá um estressezinho. Mas tá bom. É melhor do que tá vendo ali de noite. Os gatos, as rãs, as coisas. Enfim, vou logo tirar essas coisas aqui. Pra eu poder terminar, que eu tô morrendo de calor. Já peguei aqui o nosso queridinho. É aspirador de pó. Gente, eu gosto de usar assim, sem o suporte da ponta. Porque aquilo fica caindo. Aí agora eu vou aspirar nosso sofá. Fica muito pozinho nessas brechinhas que tem nos recantos e tal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma